Stiff com altéis. Primeira coisa, os altéis vão ficar na frente do corpo, pra eles te projetarem pra frente e ter essa tração pra frente. Então, ela vai iniciar o movimento lá, com o lenetinho, o quadril vai indo pra trás, o olho estabilizado e vai subir. Vai descer, alongando bem posteriores de coxa, um pouquinho de glúteo e subir. Vou ficar de ladinho pra vocês verem até onde vai descer e até onde vai subir. Aqui dá pra ver bem, quando ela começa a estabilizar. Ela vai descer até onde. Vai descendo, calinho. Ela vai descendo, 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 até não perder a curvatura, ela continuar retinha. E vai subir até não descansar o peso. Por quê? Vamos subir lá em cima que eu vou mostrar pra eles, calinho. Olha só, se ela chegar aqui, morre o peso. Não tem mais potência, não tem mais tração. Então, ela vai até um pouquinho antes, como ela tava fazendo, pra continuar sempre tensionada, tanto posteriores quanto um pouquinho de glúteo.